E aí, mano, beleza Comprei seus quartos A gente usou o que eu faço e resquei Quando eu vou te ver Única rocha, entrega, cruzada Agora vou enfiar o som no vida Não cruza Eu vou cruzar a entrega Oh, yeah, cruzada Eu vou cruzar, entrega, cruzada Oh, yeah, cruzada Volta a segura, se posa A terra em bomba Replicamos a terra da Amazônia Eu quero assistir A jovem boa Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL